No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre uma situação né cara, de Hamilton Campas que tem até amanhã para ser inscrito na Copa do Brasil no BID né, para jogar a Copa do Brasil então o Grêmio está correndo para inscrever esse jogo, para primeiramente assinar o contrato e depois já conseguir colocar ele a tempo no BID para jogar a Copa do Brasil temos jogo contra o Flamengo aí na quarta-feira, então o Grêmio precisa inscrever até terça e o outro assunto que a gente vai falar nesse vídeo também é sobre o Grêmio após o pagode é isso mesmo galera, eu quero dar a minha opinião e o meu papo sobre tudo que aconteceu nessa última semana beleza? Gurizada, não acredito que tem gente que não baixou ainda no celular a OneFootball cara, o melhor aplicativo de futebol mano, está perdendo tempo véi, não acredito que tu não baixou ainda mano OneFootball te dá as notícias na hora exata que sai mano, tudo na palma da tua mão além de vocês conseguirem também assistir os jogos, principalmente da Bundesliga tá gurizada assistir ao vivo e de graça é só na OneFootball e vocês conseguem acompanhar os jogos de qualquer campeonato do mundo de futebol no aplicativo tá em tempo real, sempre, sempre, sempre então mano, baixa aí para vocês ficarem ligados, tem o QR Code na tela e tem o link na descrição usem o QR Code ou o link para ajudar o canal Gurizada, vamos lá então, primeira coisa é sobre Hamilton Campas tá teve alguns lances burocráticos né, que possibilitaram do jogador assinar o contrato, já ser anunciado porém isso já está sendo resolvido e hoje já devemos ter aí um anúncio do jogador entre hoje e no máximo amanhã, porque o Grêmio já está também encaminhando aí o jogador para fazer a inscrição no BID então já está mexendo com tudo, não vai ter, não tem a possibilidade de não acontecer a assinatura não tem a possibilidade de, putz ele não vai mais jogar no Grêmio não a questão é, será que vai dar tempo de escrever para o BID mas o Grêmio está fazendo de tudo para conseguir Ferreira deve estar voltando também poderemos ter Ferreira e poderemos ter Campas para o jogo contra o Flamengo esta é a informação Ferreira e Campas podem ser ótimos reforços então vamos aguardar vamos aguardar, acredito que hoje ou amanhã aí teremos anúncio e apresentação do jogador o Grêmio está correndo aí atrás para concluir tudo isso também quero falar que tem muita gente que me acompanha eu tenho um outro canal também de games no Tag Games, para quem não sabe e eu também estou trazendo lives na buia as vezes eu sumo daqui, mano não é normal, mas eu sumi porque eu fiz uma live muito comprida eu já tinha avisado aqui no canal e cara, me deixou mal por alguns dias aí me deixou mal por alguns dias mas já estamos voltando já estamos voltando, tudo normal, beleza? sobre outra informação não informação, mas minha opinião, né gurizada pagode do Grêmio, né? lá que... a torcida do Twitter carcolhe o pau no time do Grêmio que falta de vergonha não sei o que, meu Deus do céu nem o Jeromel até tu, Jeromel meu Deus, cara calma, relaxa eu já tinha falado que aquilo ali não era nada nada e que daquilo ali a gente podia tirar coisas boas inclusive a gente poderia ter tirado coisas boas mostrar que o clube não está rachado é óbvio que não tinha o time todo do Grêmio ali mas tinha uma galera e cara eu vi gente descendo a lenha nos caras descendo a lenha nos caras que foi fazer o pagode mano primeiro mais uma vez era aniversário do Paulo Miranda era aniversário do cara como o cara não vai comemorar o próprio aniversário eles não postaram nada na mídia aquilo ali foi vazado por alguém que estava por lá, mano que quis fazer uma coisa maliciosa quis tocar na mídia quis tocar pra imprensa pra começarem a enfugueirar olha aqui os jogadores do Grêmio no pagode e foi o que aconteceu, mano virou notícia no Brasil todo mas cara como eu já disse eu não estava passando pano mas eu vi que estavam tomando uma proporção muito maior do que do que deveria ter sido tomada sabe começaram a colocar aquilo ali como se fosse um nossa senhora agora a gente vai cair pra segunda divisão isso aqui é horrível o que o Grêmio está fazendo olha os jogadores indo pro pagode isso que era o aniversário do jogador os caras estavam com estavam com todas as medidas de segurança pela questão da covid é impossível pouquíssima gente no ambiente e eles estavam ali, mano curtindo tocando um pagodinho que era o aniversário do cara o cara gosta de pagode toca no pagode, mano o que que tem? e veio a resposta agora, mano veio a resposta agora Rafinha jogando pra caramba Diego Souza voltando a meter gol e golaço com raça com vontade e agora, mano? agora sumiu os críticos agora o Rafinha é craque agora o Diego Souza voltou a ser o El Tank mas até semana passada era tudo veterano os caras que não prestavam e é isso que eu digo, cara se o Grêmio não tem esses veteranos no time o Grêmio tava mais ferrado do que vocês imaginavam, cruzada eu não tô falando mano, eu não sou pago pra isso eu não tô sendo eu não tô sendo passador de pano é minha opinião e eu tô vendo, mano e tá sendo mostrado em campo entendeu? então, cara menos menos, tá? tem outros jogadores que devem ser criticados tem jogadores que devem óbvio tem jogadores que devem ser criticados o momento tá bom não tá bom é óbvio que não mas o Grêmio tá melhorando tá voltando tá entrosando tá chegando gente eu tô no time agora Vila Sante cheguei tô aí melhorando o meio de campo do Grêmio Lucas Silva viu agora o Vila Sante chegando não quer perder espaço tá jogando que nem como mano tá jogando como se fosse Champions League pelo Real Madrid tá ligado? mano o Grêmio tá melhorando agora Borja também metendo gol direto centroavante artilheiro entendeu? Campas vai voltar vai voltar não vai assinar vai começar a jogar bola aqui e o Ferreirinha, mano o Ferreirinha vai ter que comer a grama vai ter que comer a grama ele é um cara que tem gente já querendo que ele vá embora mano, pera vamos ver agora depois de todo esse embrólio com o Grêmio o que que vai acontecer com o Ferreirinha o que que ele vai jogar o que ele vai mostrar dentro de campo ele vai ter que mostrar muita coisa vai ter que comer a grama e agora é esse o momento então é isso aí gurizada o vídeo é esse tamo junto em breve mais vídeos mais informação te inscreve deixa o teu like e quem gosta de uma gameplay mano me segue lá na Boia boia.live.noteg baixa o aplicativo e me acha lá é só no tag valeu abraço valeu fui o que 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 que